E aí galera, beleza? Estou com mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o melhor addon de flash pro Minecraft PE, beleza? Um addon muito legal aqui, de flash com uma mecânica bem legal que utiliza de experiência aí e eu acho que vocês vão curtir, beleza? Tem 4 trajes aí e é muito fera, a gente vai estar testando a velocidade do flash aqui na minha cidade, beleza? Não é um episódio de construção na cidade, só vou usar a cidade mesmo aqui pra gente poder estar testando essa velocidade do flash, galera? Então fica assistindo esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir e agora galera, chega de enrolação e bora logo pro vídeo! Então galera, basicamente eu já peguei todas as coisas que o addon adiciona, então todas elas aqui estão no meu inventário, beleza? Então galera, basicamente a gente tem essas roupas aqui, eita véi, em primeira pessoa pegá-las na mão não dá certo não cara, ah tá, se você pega elas na mão você já veste galera, eita! Então beleza, nem precisa, caraca é só segurar na mão, mas enfim, eu peguei elas aqui no inventário do criativo, ok? Então eu vim aqui e basicamente as roupas estão aqui e aqui a gente também tem esse speed galera, que é o que vai dar velocidade pra gente, beleza? Então, vamos tá aqui usando esse speed, é só você segurar na tela se você tiver no celular, e eu como tô no PC, é só clicar no botão direito, ok? E aí galera, você vai ganhar a velocidade do flash mano, se liga nessas partículas aqui, a gente fica muito rápido, se liga aí véi, eu tô quase, quase já atravessando a avenida da praia aqui, essa avenida é bem grande, e a gente tá muito veloz galera, se liga nisso! E aí a gente consegue ficar ainda mais rápido, tá? Tem uma mecânica aqui de experiência, eu gostei muito dessas partículas, vocês viram ali que tá muito bem feito né? Então vamos testar aqui novamente ó, olha isso galera, elas sobem, elas demoram pra sair, tá ligado? Essas partículas são muito legais, isso aqui deve ser muito legal de ver essa visão aqui ó, vamos testar nessa visão aqui galera ó, é, não é tão legal quanto eu pensei de ver nessa visão, mas ok. Ó, outra coisa que a gente pode fazer também, é mexer aqui no nosso campo de visão, tá ligado? Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer no campo de visão, pra gente ver o rastro que a gente deixa cara, será que eu consigo ver? Tá, nessa visão não tá dando, eu queria ver o rastro que eu deixo, tá ligado? Correndo assim, desse jeito, vamos ver galera ó, olha aí galera, essa daqui é o rastro que você deixa, beleza? Beleza? Tipo flash mesmo, muitos raios ali, muitas energias e tudo mais cara, muita velocidade, essa é louco, tamo aqui ó, 300 por hora né galera? Essa é louco pessoal, mas beleza, deixa eu arrumar agora de volta né, o nosso campo de visão, senão vocês não vão conseguir entender nada que tá acontecendo aqui. Beleza, daí é o seguinte, eu vou colocar agora no sobrevivência pessoal, pra gente poder tá testando esse negócio da experiência. No caso, eu já virei o flash, tá ligado? Eu já virei o flash, porque eu já estou aqui com a velocidade dele né galera? Eita, olha isso aqui galera, quando a gente pula, caraca véi, o que acontece quando a gente pula? Ó, olha isso, a gente meio que voa cara, nossa, e a gente não toma dano, ainda bem né? Mas a gente meio que voa cara, eu não sei se tem, acho que tem a ver com a velocidade do flash né? Olha, ele consegue aqui, meio que pular muito alto galera, mas enfim, veloz eu já estou, agora a gente vai testar aqui as, as, os trajes, beleza? Então eu vou tá tirando a minha skin aqui, porque não dá galera, não dá pra ficar com essa skin do Mitch, que vai bugar, tá ligado? Por que que vai bugar a Mitch? Porque, basicamente, a minha skin tem coisas em 3D, ok? Então não dá. Temos aqui, esse daqui, que é basicamente o traje, não sei de quem é véi, esqueci mano, não sei. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Temos aqui também esse daqui galera, que é muito fera também, beleza? Olha aqui, como é que ele, ó como é que ele fica aqui nas costas, e tá um pouco bugado de você olhar assim véi, não sei se é só aqui no meu, não sei galera, se é só no meu que tá bugado de olhar em primeira pessoa. Mas enfim, temos esse daqui também, ok? Ó como é que fica aqui ó, na parte de trás, ok? E aí, basicamente, a gente tem esse daqui galera, que é o do Godspeed, esse daqui eu sei quem é. Um desses dois aqui, é o Flash Reverso, né véi? E um desses dois aqui também é o Kid Flash, acho que é tipo isso, mas eu não sei, eu não tenho decorado não, velho. Mas enfim, esse daqui é do Godspeed, beleza? Esse daqui é o traje dele aqui. Então ó, se liga galera, essa aqui é a roupa dele, né? E aqui temos a roupa tradicional do Flash, galera. Ó, essa daqui é a roupa do nosso Flash, beleza? Então, ok. Agora, a gente vai tá aqui, vindo, e basicamente, deixa eu ver se eu consigo vestir essa roupa aqui. Ah tá, vesti galera. Vestir a roupa, agora, ah, parou de bugar mano. Então você não pode ficar segurando a roupa na mão, ok? Tu tem que vestir ela mesmo, pra não bugar. E aí galera, eu vou tá aqui, jogando vários encantamentos aqui, porque a gente tem que chegar pelo menos no level 10, pra gente andar na água galera, sim. A gente consegue andar na água, beleza? Então além da gente voar, a gente correr rápido e tudo mais, a gente consegue andar na água pessoal. Então se liga, olha isso daqui. Eu tô tão rápido que eu consigo andar sobre a água galera. Olha que fera mano. Mano, isso daqui tá surreal, velho. Tá muito fera mesmo. Então, se você parar aqui, basicamente, você afunda, né? Então agora vocês estão presenciando o Flash nadando aqui, inédito galera. Isso daqui, a DC não mostra, hein, velho. Mas enfim, nossa. Caraca galera, olha isso. Eu tava afastando a água, velho. Eu sou tão poderoso que eu afastei a água ali. Mas enfim, aí a gente chegou no level 10 e a gente consegue andar sobre a água, né? Agora vamos chegar aqui no level 20, porque vocês vão ver que no level 20 também tem uma coisinha que a gente consegue fazer galera. Então galera, tô quase chegando aqui ó. Vamos lá, 19, 20. Beleza. Chegamos aqui no level 20 e agora galera, a gente pode aí tá parando o tempo. Exato galera, a gente consegue parar o tempo no Minecraft. Então, pra isso, eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou vir aqui, colocar no criativo e spawnar vários mobs, beleza? Pra gente poder testar se realmente a gente consegue parar o tempo, pessoal. E agora galera, eu vou pausar o tempo. Cês tão percebendo, né? Elas tão se mexendo. E agora, se eu vier aqui e apertar o shift, galera, estando nesse level que eu tô aqui, né? Vamos colocar no sobrevivência pra vocês conseguirem ver melhor. Sobrevivência. E aí, se eu apertar o shift aqui. Ó. Elas pararam, galera. Nenhuma delas se mexem, ó. Elas só conseguem mexer a cabeça, beleza? Isso daí o criador não conseguiu mudar. Mas, nenhuma delas vai se mexer aí de andar pra frente, andar pra trás. Nenhuma delas, galera, ó. Até aquela lá, ó. Paradona, cara. Paradona. Então, basicamente, isso daqui serve por alguns segundos, como vocês viram, né? E depois o efeito acaba. Aí, se você agachar de novo, você consegue aqui tá basicamente parando o tempo. E aí, você pode correr entre elas aqui, ó. Fazer a maior bagunça, tá ligado? E aí, quando elas verem, quando o tempo voltar, você já fez uma pá de coisa, galera. Isso aqui é muito fera mesmo, beleza? Então, também tem uma coisa que dá pra você fazer aqui envolvendo a experiência. Mas, ó. Se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita pra se inscrever no canal. Você é muito bem-vindo, bem-vindo. E tem vídeo todos os dias pra você, às seis e meia da tarde, beleza? Então, aqui você não fica sem conteúdo. Se você quer ver mais vídeos aqui de Minecraft PE no canal, aproveita e se inscreve. Você é muito bem-vindo, bem-vinda, beleza? Se você gosta de Minecraft PE, você tá no canal certo. Pois eu sempre trago vários ados. Então, se você quer ver mais ados pro Minecraft PE, mais ados de Flash, se inscreva aí. Que eu vou tá trazendo no canal, ok? Ah, e se você gosta de ados no canal, galera. Se você quer que eu traga mais ados do Flash, quando esse addon atualizar. Ou quando surgir outros addons melhores. Já vai aí e deixa o seu like também. Pois o seu like é muito importante. O seu joinha me mostra que você curte esse estilo de vídeo. E que você quer mais. Então, galera. Basicamente, agora a gente vai tá fazendo o seguinte. Se você chegar no level 60 de encantamento. Dizem que você fica mais rápido, galera. Eu não sei se é real. Se você fica mais rápido mesmo. Pode ser que você fique mais rápido chegando aqui no level 60, beleza? Então, vamos tentar aqui. Eu não aconselho vocês a tentar chegar no level 60, não. Só se você matar o Ender Dragon, tá ligado? Porque senão vai ser muito difícil, cara. Então, pessoal. Demorou muito pra eu conseguir chegar. Mas eu cheguei aqui ao level 60. E a gente vai tá testando se realmente fica mais rápido, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Caraca, será que eu tô mais rápido? Véi, eu acho que eu tô um pouquinho mais rápido, véi. Ó, se liga nisso. Nossa senhora. Caraca, galera. Nossa, a gente tá bem rápido, véi. Mas, enfim. Ó, vamos fazer o seguinte. Nossa, por que que tá morrendo, véi? Por que que os bichos tá morrendo aqui? Que isso? Ah, tá. É um esqueleto. Enfim. Vamos testar aqui a velocidade, galera. Tô testando pela cidade, beleza? Já andei lá na Avenida da Praia. Tô andando aqui pelo centro. E agora a gente vai testar lá do outro lado da cidade. Que é a rodovia, beleza? A gente vai testar a nossa velocidade lá na rodovia, pessoal. Ó, eu tô tão rápido que as partículas nem chegam, tá ligado? Quando elas chegam é só quando eu parei, véi. Olha aqui eu andando na rodovia, galera. Mano, isso daqui tá muito rápido. Olha. Olha isso, pessoal. Nossa. Em quanto tempo vocês acham que eu vou... Nossa, véi. Eu vou fazer um desafio agora junto com vocês. Pra encerrar o vídeo legal, tá ligado? Ó, em quanto tempo vocês acham que eu vou chegar lá do outro lado da rodovia? Deixa nos comentários, cara. Quantos segundos? Vamos lá. Eu vou contar, hein. Vamos lá. Um, dois, três. Tá. Um segundo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. É, galera. Em vinte e um segundos a gente atravessou uma baita de uma estrada aqui. Uma baita de uma rodovia, galera. Isso daqui tá muito fera esse Adam aqui. Eu curti bastante. Espero que vocês tenham curtido também, ok? Dá alô hoje na descrição aí pelo canal do Criador. E é basicamente isso, galera. Só não se esqueça. Jesus te ama, ficou Deus. E até o próximo vídeo. Fui!